Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 CELCIO. Enquanto em Aluanda, abano a condição tempo sem na Roma, com a temperatura mínimo 25, temperatura máximo 31 graus CELCIO. E tarefa em Albuamaputo, abano a condição tempo sem Udang, com a temperatura mínimo 19, temperatura máximo 27 graus CELCIO. Enquanto em Nova Iorque, abano a condição tempo sem na Roma, com a temperatura mínimo menos 7 até 0 graus CELCIO. E tarefa em Albuamia-Sidney, abano a condição tempo com a Lohantaka, com a temperatura mínimo 19, temperatura máximo 22 graus CELCIO. E adarmos abano a condição tempo com a Lohantaka, com a temperatura mínimo 26, com a temperatura máximo 31 graus CELCIO. Diagmaluxira, e dene-me a previsão do tempo usirai-liur-linian, ter-mai, e ter-ra-cat-bayara-i-laran, e a capital-dili. Abano e a cidade de Dili, com a condição tempo sem Udang, com a temperatura mínimo 26, temperatura máximo 30 graus CELCIO. Condição Anin, ruro-velocidade normal moderado, 5 até 12 km por hora. Condição La Lorant, asusis 0.3 até 0.6 metros. Diagmaluxira, e dene-me a previsão do tempo usirai-laran, no mozirai-liur-linian, nebe, e te foi na companhia luba. E a nessa, vai-ba-in, da adusnebe, partilha, beta-bot, sirai, RTTL, serviço a mutu, co-direção nacional, meteorologia geofísica, timor-leste, neian. E ter-mai, e ao entrega ricas, vai estudi central, rode acompanha informação CELCIO per mai.